No Rio Foco de hoje eu converso com o presidente da Bidam, Celso Cunha, e com o gerente do SEBRA-RJ, Renato Regazzi. Renato, quais são as ações práticas que já derivaram desse grande evento que a gente falou no bloco anterior? Como a gente falou, o tema central de desenvolvimento da cadeia produtiva do setor nuclear é o adensamento dessa cadeia produtiva e para isso é necessário um processo de governança das empresas âncoras, dos grandes jogadores, dos grandes players, tem empresas públicas e tem empresas privadas. E como usar o poder de compra público e privado para adensar as cadeias produtivas e inserir micro e pequenas empresas? Isso está acontecendo com a Eletronuclear e com a NB, uma parceria também com a Bidam e o SEBRAE, onde nós vamos trabalhar mais de 80 micro e pequenas empresas aqui do Rio de Janeiro para inseri-las nas cadeias produtivas dessas grandes empresas. Isso, pequenas empresas tradicionais. Ao mesmo tempo, como o Celso falou anteriormente, a arena tecnológica levantou vários desafios tecnológicos do setor nuclear, onde apareceram várias pequenas empresas que possam fornecer startups, que podem fornecer soluções. E como eu falei anteriormente, isso é estratégico não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Por quê? Porque nós estamos na fronteira do conhecimento, é um setor de fronteira. Se a gente desenvolver pequenas startups, pequenas empresas oferecendo tecnologia para esse setor, elas vão oferecer para outros setores estratégicos do Brasil. Celso, o Renato citou aqui grandes empresas âncora, que ajudam a desenhar e adensar a cadeia. Mas como é que a gente pode sonhar também com as médias e grandes empresas vindo e se instalar aqui no estado do Rio de Janeiro? O que precisa para tornar o nosso território também competitivo para essas empresas? Olha, nós temos aqui três níveis que você elencou muito bem, que é o nível federal, o estadual e os próprios municípios. A nível federal, nós precisamos que a nossa bancada federal do Rio de Janeiro, ela entre na luta pela manutenção do programa chamado Renuclear. É um programa que facilita e equaliza os tributos em relação às outras fontes de energia. Vários estados praticam tarifas de impostos diferenciados, e isso é muito importante, que é a manutenção desse programa a nível federal. A nível estadual, nós precisamos equalizar isso com os outros estados. Hoje, essa indústria, os escritórios das grandes empresas internacionais estão todos no Rio. As três grandes empresas do setor, tirando a Amazul, que está na área militar, elas estão no Rio, que é a Eletronuclear, a INB e a Nuclep, que é uma empresa de caldeiraria pesada. Então, hoje, chega a ser proibitivo essas empresas continuarem construindo aqui. Eu vou dar um exemplo. Agora, durante o projeto da unidade de armazenamento a seco, uma empresa americana, a Roltec, que é associada à nossa, ganhou essa licitação e construiu. A empresa que fez a obra civil foi uma empresa de Minas Gerais e os equipamentos que uma parte veio importar e uma parte foi produzida numa empresa concorrente da Nuclep em São Paulo. Então, tem uma diferença fundamental que a gente precisa do apoio da Alerj nesse trabalho. A gente não quer nenhum tipo de benéfico, mas equalizar essa questão tributária é um ponto fundamental. A outra questão está na infraestrutura desse megacruste. O Estado do Rio precisa assumir o papel dele de liderança que ele tem. Já que essas grandes empresas estão aqui, o governo do Estado precisa colocar isso como política pública. Nós temos que transformar isso em política pública e costurar isso de mãos, de braços dados com São Paulo e com Minas para que essas coisas fluam de uma forma favorável. Então, eu acho que isso é muito importante e precisamos aqui. Nós temos uma densidade de micro e pequenas empresas, eu volto a reafirmar, extremamente significativa dentro do Estado do Rio de Janeiro. O que nós precisamos aqui? É ensinar essas empresas a trabalhar com o setor. Muitas delas, às vezes, tem um produto, tem uma bomba, tem uma válvula, tem uma tubulação, e que basta ela fazer alguns testes adicionais para equalizar com a norma desse setor. Mas ela precisa aprender a fazer isso. Então, para fazer isso, para isso, a gente está chamando o SEBRAE, mas eu acho que somente o SEBRAE do Rio tem que ter um envolvimento do governo do Estado na formação das pessoas, formação de mão de obra. Já começa a faltar mão de obra, Geisa. A gente já precisa de inspetores. As grandes instituições de treinamento também estão aqui. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a única que tem um curso de engenharia nuclear. Agora está abrindo na USP, em São Paulo, mas aqui já tem alguns anos. Os institutos de pesquisa ligados a QNEM, você tem alguns aqui, tem o IRD na Barra da Tijuca, então você precisa, o IEM lá no fundão, você precisa potencializar esses cursos de pós-graduação. Agora, não é só a pós-graduação, tem todo um curso de escola técnica, de formação técnica, de supervisão, que pode ser perfeitamente trabalhado aí e vai ter um mercado grande para isso. Então, eu acho que tem o papel do Estado de contribuir nesse mercado muito grande. E não podemos esquecer que a questão da inovação tecnológica passa pela Faperge. A Faperge acabou de lançar um edital, está aberto, se não está aberto, ou acabou de fechar, onde era permitido ter projetos de inovação para o setor nuclear. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Então, você veja que nós precisamos no ET1, é ter isso de forma contínua, como política de Estado, não como uma política local. Celso, você falou aqui de datas que parecem um pouco distantes, mas já estão muito próximas, a conclusão das obras para a ANGRA 3 de 2026, desde 2027, todo esse processo de formação que é necessário, de mão de obra, para poder atuar voltado a esse setor que tem grandes chances de expansão e crescimento. Qual a sua visão de futuro aqui para a gente fechar o nosso programa, pensando em o que a gente precisa galgar de espaços e movimentos para poder, de fato, consolidar esse setor aqui no Estado? Olha, a gente primeiro tem que pensar a nível Brasil, a nível Brasil, a gente precisa cada vez mais flexibilizar a atuação da iniciativa privada. Então, isto é um papel para os nossos deputados federais que vai permitir que mais empresas atuem no setor se a gente flexibilizar, e vai dinamizar mais ainda. E aí, como boa parte dessa indústria está no Estado do Rio de Janeiro, automaticamente essa indústria é estimulada a fornecer mais aqui. E nós só falamos muito sobre a geração de energia, mas nós temos todo um campo da medicina nuclear, de radiosópticos, produção na área da parte do câncer, do tratamento do câncer, do diagnóstico do câncer, A questão de fruticultura, de irradiação de alimentos é algo importante também. Boa parte desses produtos são produzidos no Brasil, e na hora que você vai transportar, você tem uma perda fabulosa, acima de 30%. Então, você imagina se você coloca um irradiador desse no porto, porque isso vem, quando passar ali, você irradia, você desligou a tomada, não tem mais radiação nenhuma. É uma radiação controlada e que aquele produto, ele, em vez de durar uma batata, por exemplo, três semanas, ela dura seis meses. E isso não afeta em nada a saúde humana. Então, nós temos um dever de casa grande para fazer aqui dentro do Estado, e o Estado, como uma porta de saída, um grande espelho para o Brasil, para fora, ele tem que assumir esse papel de liderança aqui. bem, nosso programa chegou ao fim, obrigada, Celso, obrigada, Renato, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até agora. Lembrando que esse programa também vai estar disponível...